Um homem foi preso durante uma blitz na região norte de Belo Horizonte por tráfico de drogas. A polícia encontrou um fundo falso no painel do carro, cheio de entorpecentes. De acordo com a PM, o suspeito entregava drogas em toda a região metropolitana da capital. O vídeo gravado pela polícia mostra o compartimento secreto no carro, usado para guardar e transportar a droga. Aí não é a busca mais minuciosa, o painel solta o compartimento, que ele utilizava para transportar a droga no interior do painel. Era bem engenhoso, ele tinha até um botão por trás do painel ali que era conseguir abrir, então não foi uma coisa assim, feito de última hora. O veículo foi abordado durante uma blitz de rotina da PM por causa do comportamento suspeito do motorista. Ao passar pela viatura, quando ele percebeu a presença, ele tentou desviar a sua rota, né? Ele olhou assustado e acelerou o veículo. Diante da suspeição, ao abordar o indivíduo, com ele nada foi encontrado. Mas diante do nervosismo, nas buscas mais detalhadas no veículo, foi possível encontrar o fundo falso. No compartimento secreto do carro, a polícia encontrou uma porção de cocaína. O homem de 27 anos foi preso. Segundo a PM, ele já tinha passagens por tráfico de drogas. Na casa do suspeito, a PM encontrou mais drogas. No total, foram apreendidas duas barras de cocaína já prontas para distribuição, várias porções menores, R$ 1.500, balança e uma prensa hidráulica usada para compactar a droga. Para a polícia, o homem não agia sozinho. Estava espalhado por diversos cômodos, né? Em alguns cômodos, como na sala, foi possível encontrar dentro do rack. Há uma certa quantidade já do ilícito, do entorpecente, já embalado e no outro cômodo, em cima do guarda-roupa, já separado em sacolas. A gente sabe, pela prática policial, que esses indivíduos não começam de uma hora para a outra, né? Eles têm sempre alguém gerenciando e motivando a prática deles ali. A gente sabe, por exemplo, que esses indivíduos não começam de uma hora, né?